Vai começar a batalha! Só que agora explico um argumento Sou mais diferente, sou tipo da China Te boto meu paredão de fuzilamento Hoje você já vai morrer Porque minha ideia já tá engatilhada Mano, se prepara, hoje te transformo em peneira Me fez falar sem mim, não vai arrumar nada Não vai arrumar vitória, nem passarinho pra casa Porque eu vou te matar e vou roubar tudo de tu Mano, hoje você já me enfeita Já vai morrendo pro Lucas, hoje na sul Não, mas eu tô indo na Oeste, não tô entendendo Você é cabra da peste, por isso agora, mano, eu te mato Com certeza, meu mano, isso aqui é para oeste Mas tô ligado, meu parceiro, que você é fraco Por isso agora você joga a toalha Realmente é Japão, você é China Pode ir pra onde você cai, fique a muralha Igualzinho, fica aos pedaços Tá ligado, tranquilo e balança Não adianta, meu mano Sinto o convite, pode ir pra que eu te espanto Mano, tudo bem Mas deixa eu te explicar Foda-se, sul, norte ou oeste O que importa é que eu tenha presente pra que é lugar Mas, mano, o importante, hoje que pra você Eu não penso arrego, já tá pra entender Eu falei de Japão e China Você vai morrer com corona fazendo sopa de morcego Tá na sua boca, meu parceiro Meu mano, troca esse argumento Não importa, se é leste ou sul Foda-se, mano, você toma no centro Se é que você entendeu a borra... Ai caralho, arrombado, vai se fuder Não adianta nada, meu mano Só rima clichê Mano, pelo contrário, eu não tomo no centro Porque hoje você morre na espreita Nem é centro, nem nem César à esquerda E hoje cê manda a rima fraca A torta e a direita Só que se fudeu Falou de faroeste o que aconteceu Manda demorou pra sacar a tua arma Sou o pistoleiro mais rápido, hoje cê morreu Não, não, meu parceiro Tô ligado parceiro que você é o frango Ele é o pistoleiro mais rápido do oeste Quem assistiu, ele é apenas o rango Tô ligado meu parceiro Por isso cê é fraco e provou da sua prepotência Não adianta nada Tu roubou comigo, parabéns, cê ganhou experiência Flou, flou, flou Barulho pra batalha Ei família, pode ser melhor Barulho pra batalha É isso Isso aí família, aquela energia, certo? Vamos que vamos por ar de rima, certo? Barulhos para Lucas E lembrando não curtir palminha, certo? Sword e rá Sword e rá 1 a 0, certo? E tudo que vai? Boa Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Que esse bitch é de bandido Uou, uou, uou Bata ele carai Bata ele carai Bata ele carai Bata ele carai Vou matar você parceiro que cê é fraco Não adianta nada cê não é o gatilho rápido Porque cê não tá apto aqui pra este combate Você só vai ganhar dica Se lançar algum fatality que você é muito fraco Rima cê não mandou Por isso nos próprios versos agora cê já pensou Por isso meu parceiro Esse é o beat, cê que é fama O beat é do negro, batendo frango que é drama Só cê é uma da fatality, só que hoje cê já era Não desacredita, melhor foi o que vende o seu Menos espera, mas Hoje você se pode tentar comigo e não pode Então vai se ligando nessa pegada Um, estou lendo mais forte Hoje eu tô engatilhado, se acabar a munição Hoje eu te meto a coronhada Atitude de polícia Por isso agora mano, você deixa com a milícia Te liga agora a farsa, é sem me apavoro Você trica na coronhada que eu te capoto no soco Tá querendo me fojar, não dá pra assimilar Me chamar de polícia no meu cacetete Cê tá querendo pegar? Meu Deus, o Saga continua Você que tá querendo dar um rolê de viatura Todas as ideias que ele tá mandando aqui Com certeza meu parceiro ele não é MC Mas se liga agora que eu faço improvisado Daqui a pouco ele vai falar, ai me bate Eu só gosto quando tá algemado Certo? Então vamos fazer aquele voto consciente, certo? Eu guardei de rima, certo? Bárbolo para esboa de rá! Lucas! Esboa de rá! Lucas! E aí? Tá bom ou é bom? Tá bom, como é que é? Tá suave? E aí, família? Terceiro na casa, certo? Faz bagulho pro terceiro! E aí, família? Não é um de gripe aqui, não. Faz bagulho pro terceiro! Isso aí, pode gritar mesmo. Ufa! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Rimas em 3, 2, 1, rimas! Você se fudeu, você é bobo! Não sou de facção, eu quem fixa foi meu nome no topo! Você falou de Carandiru, pressa a sua mente presa? Por isso agora, mano, as cartas tão na mesa. Se liga agora, barça, você é muito otário. Você falou de Carandiru, você que tá preso no dicionário. Eu tô preso, mano, é verdade, sem migué. Tava preso, escapei, fiz um túnel só com uma colher. Me desculpe, estrategista de verdade. Porque hoje ninguém vai me prender, nem algema e muito menos grade. Mas meu parceiro, eu não tô falando de grade. A sua algema, mano, é sua própria liberdade. Se aqui você entende, quando cê tá solto, cê tá preso. Não sei, meu parceiro, se eu posso falar o mesmo. É a liberdade sem a grade, já vou explanar. Só que eu prefiro mais grade curricular. Só que hoje você perdeu nesse plano. Me desculpa, você é um péssimo aluno. Se prepara pra repetir de ano. Eu repito de ano e estudo mais um pouco. Outro ano eu volto um ano e te encho de pipoco. Já vou ser bem parceiro e mais improvisada. Não adianta nada, você não ensina nada. Cê não vai beber pipoco porque cê não vai divulgar. Vai falar, cê nota 7, terror da professora. Só que hoje cê não dá, a tua rima é de trouxa. Tua nota é vermelha e tua orelha vai ficar roxa. Não adianta nada, mano, eu vou causar o seu fim. Na verdade é 7, 7, 7, só com sorte pra ganhar de mim. Se aqui você entendeu, a rima é sem besteira. A vida é o jogo, mas não é uma brincadeira. Plô, 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 bagulho pra batalha. E aí, vamos direto ao veredito. Só um aqui no seu finalista nessa fita, certo? Então vamos voltar, vamos que vamos. Faz barulho para o Lucas. E aí, vamos que vamos. Coloca pra cá, rapazinha. Não, família, cê é louco.